Fala Rodrigo, Rodrigo, cheguei, Rodrigo, cheguei, 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 dá um salve no meu canal aí, beleza rapaziada, se apresente, Rodrigo do Caen, Rodrigo do Caen, quem que é você, Rodrigo? Rodrigo, é sério que você tá de pijama na rua? Não, eu quero fazer, mesmo dia, mesmo dia de morte franho do caen, é mesmo, o gargão não, eu tenho que cortar a parte do vídeo aqui, gargão não, parte do vídeo, o ar de dirigindo lá no trânsito, você viu o vídeo? Ele dirige? Ô, 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 mostra a ideia, reação ao vivo, o dedo falando, vai reto, se ele entrar na minha carreta, Não, pagou? Pagou, pagou não, você pagou, baixou de novo, eu tenho aqui, pô, olha, eu vou reagir ao vivo aqui no meu canal, aqui, ao seu vídeo, ao seu vídeo dirigindo É o Alisson? Olha só Ele passou mais? Pera aí Ele tá vendo zigue-zague, ele tá vendo zigue-zague Calma aí, cara, ele vai bater no caminhão, olha só Olha lá, acho que nem fica, olha só Que nem bater, existe, mas olha só Olha só Lá no posto ele ia bater no meio Olha a cara, ele rolou na espelha, olha Olha lá, olha lá, olha só Esse ralho, esse cara Olha aí, o que que é isso? Você faz um lugar que não existe, cara Ô, na reta, tem como ver Na reta Na reta Virando, virando forte Vai tentar andando aqui Vai Inventa, tá aparecendo aqui, olha Poder não existe, na reta e você teve que virar Isso aí é a Fórmula 1, quando o carro vai aquecer e fica assim Vai esquentar o pneu Hã? Nessa aí? E aonde? É quando o piloto e o Breno vai no... No quadro... E que bunda que o Breno tem, põe nesse quadro e até lá É no quadro Tá maluca? Aí a Suíça vai no quadro Ô, ô, mesmo assim, você tem marca? Qual que você tem? É no vinte e nove? Fabrício Vai bailar nao de bicicleta Ele é essa aí, tem que ir naquela lá O Fabrício é naquela ali A pera é só isso aí Enfrentei, olha É do B É, era né É, era Fabrício, quantos gols... Nada Cheguei lá 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 Fabrício, quantos gols você acha que você tem aqui na história do quadro? Ah, puxa o histórico do Hallad aí que tá a mesma coisa Pô, calma, o Algo também tem um gol pra caralho, velho Eu metrei três ontem, velho Ô, 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 e você? Ô, ele com vinte e dois anos, tá fazendo comparação dele com o Ronaldo e o Messi Não vai passar, pô Já passou, fi Ele tem... 170 gols É, ué, os caras tem, eu acho que, quarenta e poucos O Algo pagou até de pouco, hein? Ô, Rodrigo, você acha que o que o Alisson falou que ele no auge era igual ao Neymar de 2010, na verdade, do Santos? Tem mais 2001, né? Cara, acabou de... É verdade, Alisson? 2001, não Era bem, Alisson? Era bem? Não, né Não existe Ele pegou criança, pega pro clima do dedo e vai dar uma... Fica andando, rondando... Pai, você... Pai, o que que você tem a dizer em se eu definir esse vídeo aqui? Na reta ou você bateu... Não vou antes? Não existe Você viu? Você viu? Você viu? Tá lembrando É você que foi carniço aí, hein? Que pariu Que pariu Que pariu Esse daí é pra... Hã? Tranca, tranca, pô Você pode me pagar a minha parte, tá? Não vai ser de medo Cuidado, ele quer pagar a minha parte Você tem que secar aí, hein? É ruim Eu... Dei meio que o Alisson fez limpe, hein? Não... Não tava limpei, não? Ô, Diego No campo você jogava de volante? É, existe, tá filmando, velho Hã? Eu tô filmando desde aquela hora, cara Tô filmando desde aquela hora, cara Pai Pai Tchau